O Bolsonaro aqui, acho que ele não volta por conta de estar inelegível, né? Mas o Lula estava também, meu irmão, e aí? O Lula estava também inelegível, estava condenado, estava não sei mais o que, e hoje é o presidente do país. Você acha que pode rolar uma parada assim? Não, eu não acho, eu só estou te falando uma parada que a gente está vivendo agora. Sim, sim, sim. O Lula foi condenado, aí os caras descondenados e não sei o que mais, sabe? Você chegou a declarar que ninguém sai ileso do bolsonarismo, né? Não, não sai. Como o bolsonarismo está vivo ainda e a gente tem chance de alguma maneira voltar ao bolsonarismo no Brasil, independentemente da figura do Bolsonaro? Voltar é difícil porque depois desse 8 de janeiro a resposta foi dada pelas forças e pelas forças de paz, pelos poderes, pelos três poderes, né? Mas hoje ele tem aí os 15% dele. que estava aqui na Paulista. Você acha que é só 15? 15%. Ele tem 15%. São os fiéis ali. São os fiéis, os cheitas. São os... os... kamikazes da parada. Mas tem mais gente que está afim de também de preservar os seus privilégios que numa hora de voltar na esquerda... Não, mas esses são os que ficam no sapatinho do Urubu Malandro. Então... É o famoso centrão, né? O cara fica ali no sapatinho e vai para onde a corda estica, ele vai ali, eu vou aqui. E na figura da esquerda? Porque é tudo ainda muito em volta da figura do Lula. Não há nenhum representante, alguém surgindo... Mas eu acho que o Guilherme Boulos vai ganhar aqui. Você acha que esse cara tem alguma chance de crescer e se tornar um nome nacional interessante? Eu acho que ele tem chances de fazer aqui uma boa prefeitura e aí ele tem que ir galgando. sabe? Mas ele tem chances de fazer uma boa prefeitura. Você gosta dele? Não é que eu goste do Guilherme Boulos, mas eu acho que ele poderia fazer para a cidade de São Paulo um trabalho que há muito tempo a cidade precisa e que não é feito porque está na mão dessa galera que está aí. O Ricardo Nunes caiu no colo dele. Sim. A prefeitura. Qual é a marca do Ricardo Nunes? Nenhuma. Ele não tem marca. Nenhuma. Ele se aproveita dessa situação toda. Então ele vai tomar um pau, seja da Tabata, seja do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos já está no segundo turno. Sim. Tem que decidir quem é que vai com ele só. Entendeu? Mas eu vou te falar que se eu votasse aqui em São Paulo, eu votaria no Boulos.